Especialista em História Cultural, Jean Hebrard deu voz a Rosalie. Mulher comum de origem africana, ela fez história no século XVIII ao fugir da escravidão que construiu uma família com um homem francês. Neste livro, o professor da Escola Prática de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris relaciona momentos marcantes da vida de Rosalie com acontecimentos históricos do período, como a Revolução Haitiana. O autor mostra como a escravidão e a liberdade afetaram os descendentes de escravos. No entanto, contar a vida de uma personagem comum não foi nada fácil. No percurso, o escritor enfrentou muitos desafios, como a escassez de material sobre a biografada. Outro foi organizar os documentos que estavam espalhados em diferentes lugares do mundo, como Bélgica e Haiti. Você tem uma página branca. E com essa página branca, você vai tentar fazer reviver uma pessoa do passado que mereça reviver. Lacunas e informações contraditórias também dificultam a reconstrução do passado. Durante uma mesa redonda realizada com Jean Hebrard na PUC-Rio, esta professora afirmou que os obstáculos podem ser superados com uma escrita imaginativa. Ele tem que ser também um bom escritor. Tem que saber muito sobre quem ele pesquisa e sobre as circunstâncias de vida que aquele sujeito específico enfrentou e construiu. Mas, acima de tudo, ele tem que ter o que eu gosto de chamar de uma certa imaginação solta e, ao mesmo tempo, criativa, para que ele possa fazer uma narrativa que, com plausibilidade, enriqueça o sentido e o significado e a relevância daquilo que está sendo apresentado. Assim como outros gêneros literários, as biografias têm papel fundamental na sociedade. Segundo os pesquisadores, ao escrever sobre uma história já vivida, os autores dão sentido ao período narrado. E, dessa forma, o leitor pode entender o conteúdo de forma crítica e relacionar com o presente. O passado é uma coisa muito importante para o presente. Penso que o historiador trabalha não para o passado, mas somente para o presente. E, quando escolhemos tópicos do passado, é cada vez para explicar coisas de hoje. A biografia viabiliza fazer com que a gente entenda que a história é feita por homens e que, somente desse jeito, a história pode fazer sentido e pode produzir significado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma